Olha, rapaziada, tem uma propaganda que vem fazendo muito sucesso na TV americana, que é uma propaganda com os principais jogadores da NBA, acho que tem o Jimmy Butler, acho que tem o Yannis Antetokounmpo, acho que tem os caras de verdade da NBA, LeBron James, que fala sobre um playoff mode, que é basicamente quando começa o playoff, que é o mata-mata da NBA, os principais jogadores da liga, eles crescem, eles jogam mais e não só os principais jogadores, como os principais times. E querendo ou não, eu acho que essas oitavas de final de Copa do Brasil é o primeiro grande episódio de mata-mata no futebol brasileiro como um todo. Porque a fase anterior pode ter até acontecido algum confronto um pouco mais relevante, mas ainda era um time muito forte contra um time muito fraco, um time muito forte, muito fraco, e o Atlético quase se enrolou com o CRB. Mas agora é time muito forte contra time muito forte, pelo menos em vários confrontos, como é o caso do Fla-Flu, que a gente vai ter nessa terça na Copa do Brasil, e como é o caso desse Atlético Paranaense e o Botafogo. O Botafogo atual líder do Campeonato Brasileiro, e o Atlético, o time líder no seu grupo da Libertadores, entre os principais times do Campeonato Brasileiro, só três pontos de diferença para o líder Botafogo, um time que também está vivo na Copa do Brasil. Então é um confronto grande para a temporada, e dá para dizer que é um confronto que está nesse modo Copa, não vou falar modo playoff para não gourmetizar muito o futebol brasileiro, mas esse modo Copa. E por estar no modo Copa, que eu acho que é um valor absurdo para o Atlético, porque a gente sabe que é um Atlético que cresce muito nesse momento de modo Copa, que eu me sinto muito confiante para esse confronto contra o Botafogo. Porque eu paro para pensar a construção dos dois times, tá ligado? E eu acho que a construção das equipes, ela diz muito sobre o que as equipes podem oferecer em momentos específicos. E o Atlético, ele foi construído a partir do mata-mata. O Atlético, ele foi construído a partir desse modo Copa, desde Fernando Diniz. Quando o Atlético vai lá, joga muito bem contra o New World, o Bosch, por exemplo. Aquela Sul-Americana de 2018, dá para dizer que é o início desse Atlético Coupeiro, desse Atlético que sabe jogar esse tipo de jogo. E tiveram vários momentos ali de muita dificuldade naquela competição, por exemplo, contra o Bahia, por exemplo, até mesmo a final contra o Junior Barranquilla. E poderia ser um Atlético que ia parar ali em 2018. Nada garantiria que o Atlético teria sequência. Mas tem em 2018, o título da Copa Sul-Americana. Tem em 2019, o título da Copa do Brasil. Mas uma grande demonstração de copeirismo do Atlético. Eliminando o Flamengo, o Grêmio e o Internacional. Mas a maneira que elimina esses times foi muito especial. O Flamengo, a gente estava em desvantagem, arranja um gol, leva para os pênaltis, em pleno Maracanã e ganha. Contra o Grêmio, uma das remontadas mais relevantes da história do clube. Contra o Inter, a gente ganha os dois jogos. Aí você vai falar, ah não, parou por aqui. Em 2020, o Atlético acabou não se destacando tanto, apesar de ter competido muito com, sei lá, quantos desfalques contra aquele River Plate. Aí vem 2021, o time tem seu melhor desempenho na história em Copas. Chegando na final da Copa do Brasil, por exemplo, eliminando um Flamengo poderosíssimo, eliminando um Santos vencendo na Vila Belmiro, coisa que não acontecia há bastante tempo. E é um time também que tem até uma campanha enfrentando times mais relevantes no bicampeonato da Sul-Americana, né? Remontada contra a Lidu, goleada contra o América de Cali, vitória absoluta contra um penharol que estava muito no hype, sabe? Em 2022, o time segue sendo extremamente copiado. Uma campanha mais discreta na Copa do Brasil, chegando até as oitavas, naquele confronto ali contra o Flamengo, nas quartas, né? Nas quartas daquele confronto contra o Flamengo. E chegando na final da Libertadores, fazendo mais uma campanha de grande destaque. Então, é um Atlético que, cara, a torcida sabe jogar esse tipo de jogo. A torcida sabe estar ao lado do Atlético nesse tipo de jogo de Copa. Sabe que é um jogo que tem algumas turbulências, mas a torcida, ela sabe estar presente ali na Arena da Baixada. Tanto que o aproveitamento do Atlético nesses confrontos de mata-mata na Arena da Baixada é um aproveitamento excelente. E, assim, os jogadores, eles estão acostumados e gostam desse tipo de jogo. A gente tem vários jogadores dentro do Atlético que crescem muito nesse momento decisivo. Que, por exemplo, é o caso do Thiago Heleno, por exemplo, é até o caso do próprio Henrique, apesar de tudo que aconteceu naquela final de Libertadores. O Terens é um cara que cresce, o Fernandinho é um cara que cresce, o Vitor Roque é um cara que cresce. Sabe? Porque, assim, eu repito, são jogadores que, desde que chegaram ao Atlético, eles entenderam bem o recado. É esse caminho aqui que a gente vai seguir para nos aproximar dos títulos, é esse caminho que a gente vai seguir para ser um clube cada vez maior. E acho que esses jogadores, eles entenderam muito bem esse caminho, tanto que a gente vê a série de campanhas de destaque do Atlético. E, alinhado a isso, ao entendimento da torcida, alinhado ao entendimento do grupo de jogadores, a gente ainda tem um monstro nesse modelo Copa, que é Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari, ele é um gênio do coperismo, desde a época de Grêmio, desde a época de Palmeiras, tanto que o Filipão é o principal treinador brasileiro na história da Libertadores, nunca caiu antes das quartas de final. Então, você ter o Filipão no seu clube para um jogo de Copa é fundamental, porque ele pode não seguir o caminho tradicional, mas ele sabe os caminhos para eliminar times tão poderosos quanto o Atlético, ou até mais poderosos, como foi, por exemplo, o caso do Palmeiras na temporada passada. Então, assim, para esse tipo de jogo, eu acho que o Atlético, ele é moldado. O Atlético, ele é feito para um jogo de Copa. E quando você vai jogar contra um time brasileiro extremamente inexperiente nesse contexto, eu acho que, assim, não vou falar em favoritismo, porque eu acho os times realmente muito equilibrados, mas eu acho que existe uma vantagem, sim, do Atlético, e uma vantagem que está muito ligada ao lado mental da parada. Enquanto em algum momento o Botafogo, ele pode sofrer nesse sentido, o Atlético, ele se sente muito confortável. Tanto que a gente viu na última rodada do Campeonato Brasileiro na temporada passada, um confronto quase que mata-mata ali para saber quem iria para a Libertadores, o Atlético vindo de uma fase tenebrosa, o Botafogo vindo do seu melhor momento de anos, e o Atlético foi lá e meteu 3x0. Então, eu acho que, para um confronto dificílimo, a experiência que o Atlético tem em Copas é fundamental. E essa experiência, ela pode ser vista nos principais personagens. Quantos jogos de Copa o Thiago Heleno não jogou? Quantos jogos de Copa o Thiago Heleno não ganhou? Aí você vai para o meio campo, quantos jogos de Copa o Eric não jogou? Quantos jogos de Copa o Teranjo não jogou? Quantos jogos de Copa o Pablo não jogou? Vitor Roque não jogou? Aí você vai fazer essa comparação com o time do Botafogo. Quantos jogos de Copa o Tiquinho Soares jogou pelo Botafogo e ganhou? Quantos jogos de Copa o Eduardo jogou pelo Botafogo e ganhou? Copa é algo muito específico, bicho. Se fosse um jogo de campeonato brasileiro, eu te falaria, pô, eu acho que a parada é mais equilibrada, porque você vai para um lado mais técnico da parada. E é normal. Mas em Copa, cara, se eu não tivesse confiante no Atlético, é porque eu não conheço a história do Atlético recente. é mais ou menos por aí. Se eu tivesse, assim, é... receoso, não que eu esteja 100% tranquilo, acho que vai ser um jogo dificílio, acho que o Atlético vai ter que jogar muita bola para passar. Mas esse histórico, ele te deixa um recado, ele te deixa, cara, você, de alguma maneira, você está na frente do seu rival. E quando apertar a situação, essa vantagem que o Atlético tem, ela pode se sobressair. E quando se sobressair, a gente vai ver. Putz, o Atlético, ele soube lidar com esse comportamento, é... O Atlético soube lidar com esse momento difícil, onde estava sendo pressionado, onde estava sendo jogado para trás, e conseguiu sobreviver e conseguiu chegar ao seu gol. Eu não sei se o Botafogo sabe sobreviver a esse momento. Por exemplo, o Atlético sobreviveu a esse momento contra o Palmeiras, sobreviveu a esse momento contra o Estudiantes. Então, assim, dá para dizer que é uma certeza contra uma grande incógnita. E eu não estou falando uma incógnita técnica, eu estou falando uma incógnita em relação a esse modelo de jogo. Então, assim, é um jogo que qualquer vantagem é muito válida. E eu acho que essa vantagem do Atlético em relação a esse espírito de Copa precisa ser valorizada, porque, assim, o Botafogo também tem as suas armas, o Botafogo também tem sua capacidade técnica, mas o mental em vários momentos fala mais alto.